Oi gente, eu sou a Pregadora Tia Lu e você está aqui no nosso espaço no canal do YouTube e também pode me seguir nas outras redes sociais que vai aparecer em alguma parte do nosso vídeo. Mas hoje aqui no nosso quadro é de Libras com a Tia Samanta Farias. Ela vai estar ensinando duas palavras, paciência e preocupação. Então hoje quero falar um pouquinho antes da Tia Samanta vir aqui ensinar, sobre a paciência. A paciência é um dos frutos de uma vida com Jesus. A paciência nos ajuda a tomar decisões nos momentos certos. A paciência também é muito importante, porque a pessoa que não tem paciência, ela se apressa, ela corre para tomar as decisões e geralmente acaba tomando decisões erradas. Então aquele que tem paciência, que espera o momento certo para agir, ele consegue atingir os seus objetivos. A Bíblia no livro de Romanos capítulo 12, o versículo 12, vai nos dizer assim. Alegrai-vos na esperança, sente pacientes na tribulação, Perseverai na oração. O que esse versículo está querendo nos ensinar? Que nós devemos em todos os momentos, principalmente no momento de aflição, de tribulação, ser paciente e orar, buscar a direção de Deus, para tomar assim as nossas decisões. Agora, no nosso quadro, vamos com a Tia Samanta, como falar o sinal de paciência. Paz do Senhor para vocês. Chegou o nosso momento, Librando com a Tia Samanta, também no canal da Tia Lu. E hoje eu separei a palavra paciência no sinal. Como é paciência em Libras? Paciência, olha, paciência. E a palavra preocupação? Como é o sinal? Preocupação, preocupação. Gostaram? Espero que sim. Que Deus abençoe vocês. Tchau!